Olá, a Prefeitura de Marília está com as inscrições abertas para concursos na área de administração. São 15 vagas disponíveis para assistente social, auxiliar de escrita, motorista, instrutor de treinamento e informática, professor de educação física, psicólogo e telefonista. A taxa de inscrição varia de acordo com o grau de escolaridade exigido dos candidatos e os valores podem ser consultados no site da Vunesp. É lá também que você deve fazer a sua inscrição até o dia 10 de dezembro. Não perca essa oportunidade e fique de olho na TV Unesp para outras notícias sobre concursos, avaliações e vestibulares da Vunesp. Até logo!